E aí pessoal, boa tarde, boa tarde E aí como é que eu tô bonito? Ih, que bacanizado hein Eu tô com vergonha Sério, pra falar a verdade, tô com vergonha Eu não sei fazer propaganda Sério, eu não sei, eu não sei o que eu vou falar Não sei o que eu falo Tô com vergonha Deixa eu pensar um negócio Ah gente, falando sério mesmo Esse aqui ó, o Zoom É o meu patrocinador É verdade É o cara que vai pagar a minha internet Pelo menos se não der certo eu ganhei a camisa Eu não ia ganhar Vamos sério cara, olha Eu não sei fazer propaganda Gente, deixa eu tentar O Zoom Eu lembrei dessa banha Essa banha virou até aplicativo de carga agora Essa banha assim ignorante O Zoom Eu não consigo gente, eu não consigo Deixa eu tentar, para Sério Gente, é Eu não vou conseguir O Zoom é um aplicativo Um aplicativo De frete de carga É um amigo meu Ele assistiu os vídeos no YouTube Ele Foi vendo, foi vendo E eu fui escolhido ali Entre muitos outros caminhoneiros Ele escolheu Nunca houve nenhum tipo de propaganda Sem ser escrita na internet A propaganda falada é a primeira vez E eu sou o garoto de propaganda Eu não vou ficar falando disso todo dia Toda hora Eu não vou Melar em cima do aplicativo Entendeu? Tá aqui É Zoom Você vai lá na Play Store Nas lojinhas de aplicativo É Zoom com 3M E você baixa o aplicativo Zoom Você vai baixar, você vai colocar teu nome Para fazer um Usar um e-mail Se você não souber Fala com teu filho Tua filha Qualquer bem É bem fácil De fazer aquilo ali E colocar teu telefone Pronto Você já criou uma conta Não tem nada de muito complexo Se é por idade Signo Idade do pai Da mãe Nada É só teu nome Telefone O e-mail E pronto Tá criada a conta Básico Simples O aplicativo é muito fácil de mexer Muito fácil Eu conheço o cara Fui lá Conheci o sistema informatizado deles É muito bacana É muito bom Eu já tenho mais de 26 anos no mercado É gente séria Gente que eu fui ver antes de Pra dar minha cara a tapa Não ia me queimar a troco de nada aí E é o seguinte gente O diferencial desse aplicativo Zoom É o seguinte Porque eu falei pro cara Precisa de um diferencial Pra apresentar lá né gente Senão Vai ficar meio esquisito O diferencial do Zoom É que Ele atualiza as cargas Frequentemente Então tem muitos aplicativos aí Que tem Aí faz aquela vitrine Com aquele monte de cargalhada Chega lá Não Essa carga já saiu ontem Já foi embora Aí o cara perdeu tempo Pra ir lá E não tem mais a carga Lembrando a vocês Que esse preço Esse preço do frete Não é o aplicativo Que impõe Isso aí É o embarcador Quer dizer Mas tá louco Tá muito barato É o embarcador Que colocou o preço Ele faz isso Coloca de manhã mil reais Daí vê que ninguém Ninguém quer Por mil Dez horas Ele sobe pra mil e duzentos Daí vê que ninguém quer Quando chega quatro horas Daí ele sobe pra mil e quinhentos Mil e duzentos Daí eixo de caminhão Ele querendo pegar o frete Tem gente Tem malandragem Por trás desses negócios De agenciamento de carga Então fique esperto Não se deixe enganar Com Com Converso fiado Tem esse pessoal Da Zoom Eles tem uma tecnologia Muito alta Eles atualizam De três em três horas Todas as cargas Você vai colocar lá Você vai achar a carga lá Você vai colocar lá Se você tem interesse Na carga Certo Eles já vão entrar Em contato com você Eu não vou vender Carga pra ninguém Só tô fazendo a propaganda Do aplicativo Qualquer coisa Vocês me pedem o telefone De um dos diretores Lá do aplicativo Que daí Ele vai passar pra vocês As maiores informações Então eu queria fazer um teste Eu queria que alguém aí Que trabalha com autônomo Aí vai dar um brinde E não é uma caneta Viu Também não é um carro zero Mas vai dar um brinde Eu quero fazer um teste Pra ver se dá certo O funcionário Aqui eu não trabalho com frete Mas eu quero fazer um teste Alguém que trabalha Como autônomo De repente o cara Que vai lá Ah tá lá em Jacarezinho Ou qualquer lugar O cara tá lá Ele vai procurar Um frete Lembrando que você tem que ligar Ali o GPSzinho Do telefone Do smartphone Pra ele poder localizar A região que você tá Pra ele achar As cartas que tá ali Por perto Certo É muito fácil Muito fácil Ele não tem complicação É simples de mexer Aí você vir lá Uma carga Que você tem interesse Você vai clicar em cima Interesse Certo Clicou em cima Do interesse A empresa já vai entrar Em contato com você Não esqueça Que você tem que cadastrar O tipo de caminhão Se é 3 quartos Se é carreta Se é bitrem Se é rodotrem Que daí ela vai fazer Um filtro ali Pra te direcionar Pra aquele tipo de carga Então não adianta você clicar ali Você trabalha com 3 quartos Vai procurar uma carreta Uma carga de bitrem Aí você vai se atrapalhar Tudo ali Então ele é Ele é simples Você clicou ali No interesse Vai aparecer A gente abre ali Pra vocês verem Abre ali o aplicativo Vocês vão ver É muito bacana Vai aparecer ali Depois eu vou dar Uma demonstraçãozinha Pra vocês Como é que fica ali Vou juntar nesse vídeo aí Como é que funciona O aplicativo Mais ou menos E Aí você clica no interesse A empresa vai entrar Em contato com você Vai pegar teus dados Vai cadastrar E vai te encaminhar Lá pro embarcador Você chega lá Vai carregar Aí eles vão te acompanhar Passo a passo Esse é o diferencial Eles não te abandonam Não te abandonam No meio do caminho Não te deixam ser resposta Eles vão Eles vão Bolar um esquema De colocar Quando o cliente é bom E daí ali tipo Vermelho Verdinho Sabe Mas olha Esse cliente é bem chato É ruim Não sei o que Vai negativando O cliente De repente o cliente Tem que começar Pisar na bola com ele E com os caminhoneiros Também O cara fala lá Que o caminhão é bom Chega lá O caminhão é tudo Arreado O pneu quebrado Aí vai negativando Fala que vai chegar Naquele horário Não chega Entendeu Aí vai negativando O cara também Pra eles Terem uma segurança Sendo sair Mas é o que eu falo pra vocês Não vou falar muito Enrolar demais É um aplicativo Que tem 26 anos de mercado Eu conheci o cara Conheci pessoalmente O Ever Conheci o pessoal lá É uma equipe bacana Gente boa E vai pagar a minha internet É 200 reais por mês Já pagando Já tá pagando Então Pra mim é cômodo Eu uso 40 gigas por mês Pra fazer vídeo Brincar com vocês Sempre foi a comunidade No YouTube No Facebook Que pagou Na verdade Você pega a galera E agora não vai precisar Mais ajudar não E vocês vão assistir Os vídeos de graça Mas eu quero fazer um teste Eu quero que alguém Autônomo Que trabalha com carga Vai lá Baixa o aplicativo Fazer desde o princípio ali Pra nós fazer um teste Depois eu fazer uma entrevista Faz um videozinho lá Quando chegar lá Pra carregar A carga Me mandam as fotos E aí ó Olha aí Tô aqui carregando Pela Zoom Deu tudo certinho Crente é bom Pagou certinho Tira umas fotos Do carregamento Onde é que foi Pra onde que foi Se recebeu certinho Que a gente vai fazer Um videozinho aí Pra galera ver Isso é pra quem Trabalha como autônomo Que tá em posto Aí parado Dias e dias Recha carga Quer ir pra determinado lugar Isso é muito importante Antigamente Você tinha que tá parando Em posto Olhar aquelas faixas Do banheiro Ver se tinha carga Pra não sei aonde Aqueles agenciadores ali Enterravam a faca Esse aplicativo Ele não trabalha Com anunciante É tudo Tudo grátis ali Você não precisa pagar Nada pra aquilo ali Só basta baixar o aplicativo E procurar a carga É lógico Que você vai Se você tem Interesse né Senão você vai Ficar negativado Você liga Negocia Vê qual é o preço Qual é que um vai Pra um vai E daí você vai Tendo uma ideia De como que funciona O negócio Quem trabalha Com esse tipo De aplicativo Já mais ou menos Tem uma ideia Eu vou fazer outros vídeos Pra vocês verem Explicando melhor Como é que funciona Bem certinho Isso é só pra fazer Uma chamada Pra vocês mais ou menos Que eu tenho Um textinho aí Que eu tenho que dar Uma olhada melhor Mas é pra vocês Terem uma base Mais ou menos De como funciona Beleza galera Vai lá Baixa o aplicativo No Play Store Nas lojinhas Onde não sei É Zoom Zoom carga Zoom com 3 M de marinha Carga Faz um cadastro E vê como funciona Mas não é um joguinho Entendo Vamos ficar brincando lá É pra quem realmente Precisa de carga E trabalha com carga É só uma chamadinha Do vídeo aí E eu vou fazer um vídeo Esclarecendo melhor Pra vocês Tá bom Valeu galera Obrigado Boa tarde Obrigado por vocês Terem me ajudado Que foi Vocês que incentivaram